Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre o livro Eu receberia as piores notícias de Seus Lindos Lábios de Marcel Aquino, publicado pela Companhia das Letras Eu sempre tive muita curiosidade em ler esse livro porque eu nunca na vida li um comentário levemente negativo sobre ele E eu acho isso muito curioso porque, se eu não me engano, deve ser o único caso em que isso aconteceu Mas eu estava com as expectativas altíssimas por conta disso Ele conta a história em primeira pessoa pela voz do Calbi, que é um fotógrafo que está em uma pequena cidadezinha Se recuperando de um grande trauma que aconteceu em sua vida Um caso de amor com consequências trágicas, a gente já sabe disso de antemão Então nós esperamos que algo aconteça, algo trágico aconteça na história Mas ao mesmo tempo, a forma, a estrutura narrativa que o autor utiliza para contar essa história Afaixa qualquer previsibilidade do enredo Ele vai contar sobre um caso de amor em uma pequena cidadezinha do Pará Onde ocorrem muitos conflitos por conta da Corrida do Ouro Então existem conflitos entre os garimpeiros e uma mineradora Várias coisas estão acontecendo ali naquela cidadezinha Ele foi para lá como fotógrafo, está tirando algumas fotos Até que ele se depara com a Lavínia, que é a esposa do pastor E ele é uma mulher de uma personalidade única Então não é tão fácil gostar de Lavínia, pelo menos para mim Mas ao mesmo tempo a gente percebe o porquê do personagem e ir se apaixonando por ela A forma como o Marcel Aquino conta a história nos faz entender o porquê ele está se apaixonando Então ele possui tamanha admiração e fascínio pela Lavínia Que a personagem acaba adquirindo um aspecto bem, sei lá, exótico e sedutor E aos poucos nós vamos conhecendo sobre o passado de Lavínia Ela é uma personagem enigmática A gente não sabe muito sobre ela A gente vai conhecendo sobre como ela foi moldada dessa forma Eu amei ler um livro em primeira pessoa contado por um homem Um homem já adulto, sem aquela linguagem errada, que parece errada ali naquela voz Acho que a voz dele soou muito natural A linguagem, a escrita do Marcel Aquino é o grande trunfo dessa história Não só a estrutura narrativa, que já é impressionante Mas a forma escrita dele poética, a forma como ele fala sobre o amor E o amor quando tem esse lado trágico, essa consequência trágica Uma melancolia na forma de falar Ele produz algo belo E o Marcel Aquino sobre tirar o melhor proveito disso Então, ao longo do livro, o personagem já vivenciou tudo aquilo que ele está contando Ele vai soltando algumas coisas que nos levam a crer que ele já previa Que as coisas não iam terminar bem Mas ele não conseguia simplesmente evitar Então ele foi sendo tragado pelo destino E ele leva sempre consigo um livro com toques cômicos, na verdade, sobre o amor Quando ele vai vivenciando algumas coisas E ele vai tirando lições desse livro Então, eu abri aqui aleatório pra falar algum pra vocês Porque eu marquei, na verdade, várias coisas De acordo com o professor Schoenberg O que é justamente esse livro que ele leva pra todos os lugares O desejo de se apostar pelo completo do outro É uma das doenças mais comuns do amor É o resfriado das molestias amorosas, segundo ele O problema, Schoenberg escreveu, é permitir que se transforme em gripe crônica Costuma ser letal E como ele fala de um sentimento tão universal como o amor E de uma entrega tão desesperada, de uma paixão É fácil pra qualquer leitor se identificar com essa história Então, por mais que o personagem saiba que ele não está fazendo algo certo Que aquilo não pode terminar bem Ele vai sendo tragado pelo seu destino A gente sente meio que uma inevitabilidade naquilo Aquele que está sendo levado E, ao mesmo tempo, o final me pegou desprevenida O final dessa história Ele traz, na verdade, ele trouxe, na verdade, duas surpresas Em relação a uma coisa que o autor tinha meio que deixado de fora E, em relação ao final, enfim Que eu gostei muito, muito mesmo Eu acho que a melhor forma de terminar um romance E deixar essa sensação de plenitude De ter lido uma coisa muito boa É justamente o autor conseguindo desenvolver durante toda a história E ainda trazer um final, assim, tão interessante e inesperado O livro já ganhou uma adaptação cinematográfica Que eu ainda não assisti E traz a Camila Pitanga no papel principal Então, por eu já saber disso Eu já imaginava a personagem como a Camila Pitanga Mas eu adorei Porque eu acho que adquiriu contornos mais, assim, reais O fato de eu ter gostado tanto da escrita do autor E ter marcado várias passagens Me fez ter a ideia de eu fazer um post aqui Com os meus pontos favoritos Minhas citações favoritas do livro Eu acho que vai ser uma boa forma de vocês perceberem a escrita dele Então, junto com este vídeo Quando eu soltar este vídeo Eu também vou deixar aqui nos cards e aqui embaixo O link para o post do blog Onde eu vou colocar as citações do livro Minhas citações preferidas Para quem quiser dar uma olhada E é isso, gente Ah, eu já ia me despedindo de vocês Mas agora chegou a melhor parte para vocês Porque eu vou sortear um exemplar do livro Em parceria com o Copinha das Letras Então, assim, nesse post Onde eu vou colocar as citações Eu vou colocar também o link para o sorteio Então, participem Porque vale a pena E muito Vou deixar aqui o prazo da promoção Que a promoção ficará no ar Eu espero que vocês gostem Se vocês curtiram o vídeo Não esqueçam de curtir aqui embaixo Se inscrever no canal Caso eu ainda não seja inscrito Beijo grande para todo mundo E até a próxima E até a próxima